Uhuuu, dá-me um fico Uhuuu, não fogo me voo Uhuuu, não mentes pra mim boo Tô dentro da banda, fono no location Rezo banha coda, rezo banha brothers Eu só visto o Drip, caramba na pele Ela não resiste, mas isso é normal Animar na cama e ela quer me dominar Toda a gente sabe que a minha firma vai ser next Eu não quero ser rico, só quero ficar mais dança A minha prioridade é essa e do meio do censo I don't need a cough, só f*** a comer com os mambochão Entra só no ovo, I respect my lume Eu não sou um shooter, mas me falo pelos niggas Tais a procurar mala, eu tô enche de mina Meu pão de cada guia, eu corto uma fatia Uhuuu, are you in my mind for some time? Contigo o tempo tá sempre a passar Are you really trying to be a right or bad? Se vai ficar mais teca de pravar Eu não quero ouvir another life Eu não quero ouvir another life Se vai ficar mais teca de pravar Eu não quero ouvir another life Uhuuu, diamonds diga boom, yeah Uhuuu, don't fuck with you, yeah Uhuuu, nu mintesti pe mi boom, yeah Uhuuu, to dim toda bandou, foram no location Uhuuu, diamonds diga boom, yeah Uhuuu, no fuck with you, yeah Uhuuu, nu mintesti pe mi boom, yeah To dim toda bandou, foram no location Tchau, tchau.